Bora meu povo, chegando com notícias do Big Brother Brasil É hoje o grande dia, é hoje o Big Day E foram revelados aí os primeiros nomes Olha só, o rapaz aí da música tá tranquilo, tá favorável Primeiro camarote anunciado no dia de hoje E também uma pipoca Lady Ellen A gente já vai falar sobre eles Tadeu tacou na clara já na casa, olha só E tão mostrando as alegorias na sala Tem muita coisa bonita, muito enfeite, olha só Tá ficando interessante essa casa E o botão da desistência pra quem quiser meter o pé E deixar o prêmio do BBB24 pra lá, né? Mas vamos falar da moça, olha aqui Lady Ellen, ela é moradora de São Gonçalo A menina tem 26 anos, transista e operadora de caixa É isso que a gente quer Tem uma vibe boa, falante pra caramba Demonstrou ali garra E acho que vai pras cabeças no BBB24, hein? E o rapaz dispensa apresentações, é do camarote Fez muito sucesso com a música Tá tranquilo, tá favorável Ele já tinha sido revelado aí em várias listas, né gente? Tava com o nome aí bastante falado E foi confirmado como o primeiro camarote Agora eu quero saber a sua opinião Lady Ellen ou o MC funkeiro? Coloca no comentário e até o próximo nome E aí